São mais de 2.700 moradores, 18 ruas, em uma área de 211 mil metros quadrados. Aqui, a comunidade se une ao verde da natureza. Estamos no Parque Califórnia. Em 1981, Jacareí recebeu oficialmente um novo bairro, o Parque Califórnia. Localizado na região leste, o espaço se divide entre as áreas verdes, rurais, industriais e comerciais. Nessa movimentação, está claro, os moradores, que por meio de suas chegadas, dão vida ao local. Eu sou de Guarulhos, vim para cá em 1985 para trabalhar na Embraer. Comprei a casa aqui, meu filho mais novo nasceu aqui, o meu filho mais velho já veio com 9 meses para cá. Foram criados no bairro. Vi isso daqui desenvolver ao longo de todo esse tempo. Eu moro no Parque Califórnia há 34 anos, minha família é praticamente daqui. Minha mãe veio do Paraná para cá, meu pai é de Santa Branca. Da onde eu cresci, estudando no EMEI do Parque Califórnia, aqui na escola João Cruz, que é onde estamos agora. E tenho minha vivência toda aqui do bairro. Aqui, para mim, é meu lar. É onde eu me sinto bem, é onde eu quero continuar vivendo, é onde eu quero ensinar meu filho a crescer e preservar esse bairro, assim como eu tenho feito. Falta uns meizinhos para 40, que a gente está aqui nessa casa, nesse mesmo lugar. Aqui na minha casa, ainda era claro que a esquina, por causa tinha um poste ali, que é onde era o ponto do ônibus, sabe? Ali. Aí não tinha onde era o ponto do ônibus, não tinha, era areia, terra e pedra. Só tinha o asfalto, assim só. Então, aquela ida de carro para lá e para cá, clareava essa parte aqui. Mas daqui, se eu olhar para lá, era tudo escuro, não via nada. Em todas as ruas aqui era escuro. A gente ficou 10 meses sem luz na rua. E nós também não tinha ônibus. O ônibus era de duas em duas horas. Porque se a gente perdesse ele, fosse na cidade para ele, tinha que vir a pé. Ou se não esperar, duas horas. Entendeu? Não tinha nada para comprar, nada. Aqui não tinha um bar, aqui não tinha uma padaria, não tinha nada, nada, nada que você pensasse. O que foi ganhando vida aqui no Parque Califórnia foi o desenvolvimento em torno do Parque Califórnia. Que foi o Condomínio Indus Vale, o Condomínio Cristal, o Vila de Itália, o Pedras Preciosas, hoje o Santana do Pedregulho. E no bairro mesmo, o desenvolvimento que nós vimos crescer foi a Capelas, a Capela Santa Clara e o Hospital São Francisco. A entrada do Parque Califórnia é marcada pela mobilidade urbana, que aumentou junto com as novas construções, como a do Hospital São Francisco, que atende área pública e privada da saúde. As escolas Emei Antônio Lelis Vieira e João Cruz ficam responsáveis pelo aprendizado das crianças e dos jovens. Nas terças-feiras, as ruas do bairro, que geralmente são marcadas pelo movimento das empresas, recebem a feira. E aos domingos, a Capela Santa Clara reúne fiéis de toda a cidade. A minha comunidade me ajuda demais. Tudo que eu preciso, eu só cheguei na comunidade e falei. Eu acho que quantos anos eu já trabalho nessa comunidade, desde o primeiro tijolinho ali, para levantar aquela igreja. Eu já acostumei tanto a morar nesse bairro, eu acho que eu não vou me sentir bem mudando para outro bairro. Porque aqui eu conheço tudo. Você perguntar qual o nome de rua para mim, aonde fica, tudo eu sei aqui. O primeiro lugar que eu gosto é minha casa. Minha casa. É o espaço que eu mais gosto, é estar em casa. Segundo, é esse espaço aqui. Agora eu vou dizer os motivos que eu gosto daqui. Uma, que eu gosto muito de fauna e que eu gosto muito de planta. A gente vai no fundo da igreja, a gente vê muito lagarto, a gente vê o tucano passando, a gente vê aqui os maracanãzinhos, a gente vê as casas do João de Barros, vê os bentivis, vê os canários. É uma coisa muito gostosa de se ver. Esse conforto, você não conquista, não tem em qualquer lugar. Você tem aqui. Então, por exemplo, vamos fazer isso aqui, a sala da casa da gente. Pode ser um ponto turístico futuramente, que é um bairro muito bonito, que tem um lago muito bonito, que tem uma área de lazer maravilhosa, que é poucos bairros aqui de Jacarei que conseguem ter essa beleza, de ter um lago, um parque, uma área verde viva, onde tem muitos animais ali que vêm também. Em 2011, a Lagoa, um dos pontos principais do Parque Califórnia, sofreu um extravasamento de esgoto, causando mortandade de peixes e odores no bairro. O lago precisou ser esvaziado e as intenções para o espaço mudaram. Ficou um mau cheiro muito grande aqui, queriam transformar isso daqui numa bacia de contenção de águas fluviais. Nós conseguimos fazer um grupo em torno de 30 pessoas, que é esse nome de Amigos do Lago, e conseguimos barrar essa construção do piscinão. Então, a gente tem a cultivação das nascentes, que a gente sempre está tocando num ponto inicial, que nós aqui moradores de bairro sempre estamos tentando cuidar, dar um pontapé inicial ali, para sempre deixar, preservar. A gente quer ver esse bairro crescer, a gente pede para as autoridades, para os poderes públicos, para sempre dar uma atenção, olhar com carinho para o nosso bairro, que é um ponto muito importante para Jacarei. A questão ambiental aqui para o bairro é um ponto muito interessante. Além que a gente tem muito espaço, que possa ter criado uma academia ao ar livre. Mesmo sendo um espaço promissor com muitas potências, o lazer fica em falta no dia a dia dos moradores. Aqui não tem uma academia de ginástica, não tem. Nosso bairro não tem. E que lazer que nós temos aqui? O único meu lazer é ir na igreja. Se você tiver que ter lazer, você tem que sair. Ir para a cidade ou para outro lugar, porque aqui nós não temos nada. Posso dar uma visibilidade também, onde tem um half de skate ali, que bastante morador pratica o skate aqui. Temos um time de futebol, que é o Jaumeica, que é o time do Parque Califórnia, onde estamos disputando um torneio ali na Vila Zezé, já chegamos na semifinal. Então, a gente tem vários segmentos para fazer o bairro continuar seguindo e com os jovens apoiando a gente. A gente tem uma área onde a gente poderia adotar ela e poderia estar vindo com os filhos. E poderia estar essa área muito revitalizada. E é onde você poderia estar frequentando e afastando aquelas pessoas que não trazem bons fluidos. No Califórnia, o que torna a espera desses direitos suportável é a vivência em comunidade. O afeto entre os moradores, conquistado por meio da luta e preservação desse único território que conta diversas histórias. Tudo que conquistar aqui faz parte de mim. Faz parte de mim. Tudo que foi passado aqui, dos documentos que eu tenho em casa, que a gente foi em vários lugares, das leituras, das nascentes, que eu fui até São Paulo fazer, fui até o IGC fazer. Então, tudo isso daí foi raízes. Meus pés estão plantados aqui no Parque Califórnia. Estão sempre dispostos a ajudar, entendeu? A minha comunidade é muito boa. Tem muitas pessoas boas que querem trabalhar para o próximo, sabe? As novas gerações que vão vir, tem que vivenciar isso que a gente vivenciou ano passado. Que é ter um bairro agradável, acolhedor, bem cuidado. Que a gente possa estar falando para o próximo. Poxa, eu moro no Parque Califórnia, que é um bairro que agrada, que acolhe. Você fortalece a relação bairro, morador, família e construção. Construção do bairro. Então, toda essa luta a gente vem trazendo de raízes, né? Vem trazendo da relação família-comunidade. Vem trazendo da relação família-comunidade.